DJ Piau, DJ Piau, a mídia do momento, DJ Piau DJ Piau, a mídia do momento Se eu me arrepender, arriscando o meu amor por você Sei que vou sofrer, é melhor tentar do que te perder Sem tentar, quero ter a chance de poder te beijar uma vez Te ama, se me arrepender depois ao menos vou lembrar Corro o risco, eu sei o perigo, mas quero amar você Se o teu corpo é um labirinto, eu quero me perder Se prazer eu choro, deixa eu chorar Se eu te perder eu choro, assim quero chorar não DJ Piau, a mídia do momento Se eu me arrepender, arriscando o meu amor por você Sei que vou sofrer, é melhor tentar do que te perder Sem tentar, quero ter a chance de poder te beijar uma vez Te ama, se me arrepender depois ao menos vou lembrar Corro o risco, eu sei o perigo, mas quero amar você Se o teu corpo é um labirinto, eu quero me perder Se prazer eu choro, deixa eu chorar Se eu te perder eu choro, assim quero chorar não Corro o risco, eu sei o perigo, mas quero amar você Sem o teu corpo é um labirinto, eu quero me perder Se prazer eu choro, deixa eu chorar Se eu te perder eu choro, assim quero chorar não DJ Piau, DJ Piau, a mídia do momento É impossível evitar, quando te vejo o coração falta falar Bate tão forte, tudo sobrenatural Parece surreal Parece surreal Estás presente em pensamento, em tudo que eu vejo Faz lembrar teu rosto, te confesso, você já me dominou Sigo em busca desse amor Eu vou seguindo os passos que me levam ao teu coração Sendo incansado faço tudo pra te ter nas mãos Eu vejo amor Eu vejo amor em seu olhar, entendo eu só quero te amar É inevitável Vou te beijar de um jeito que ninguém deixou Não sou comum Eu vejo amor Eu vejo amor em seu olhar, eu só quero te amar É inevitável É inevitável Eu vou pensar em pensar Eu sou comum Quando o assunto Quando o assunto é amor É inevitável 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 Você nem lembra de mim Eu fico aqui Imaginando onde você possa estar Mas eu não quero Não quero nem pensar Que perto dela Você nem lembra de mim A besta sou eu Em todo canto só lembro de você Tudo que eu faço E o que digo é pra você A besta sou eu Em todo canto só lembro de você Tudo que eu faço E o que digo é pra você Agora estou sofrendo E não tem saída Agora estou sofrendo E não há mais saída Agora estou sofrendo E não tem saída Agora estou sofrendo E não há mais saída Voltando ao passado Com ele DJ Piao A besta sou eu Em todo canto só lembro de você Tudo que eu faço E o que digo é pra você A besta sou eu A besta sou eu A besta sou eu A besta sou eu Que em todo canto só lembro de você Tudo que eu faço Tudo que eu faço E o que digo é pra você Agora estou sofrendo E não tem saída 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 Agora estou sofrendo DJ Piao A mídia Turmento Meu amor Onde você está Deixa eu te ver Deixa eu te falar Eu te chamo Você não vem Diz pra mim amor O que você tem Estou aqui Perto de você Mas por favor Não quero te ver E você Como outra mulher Cara diz pra mim O que você quer O mal entendido Aconteceu E meu amor Acordiu o seu Para de mentir Que eu só sofri demais Vê se vai embora E me deixe em paz Me diz amor Como te esquecer Eu tenho medo De te perder Eu também estou sofrendo Por te amar Me dá um bom motivo Pra te pervoar Amor Desculpa Você foi ruim Não devia Não devia pena De mim Amor Desculpa Você me enganou Me deixou tão triste assim Amor Desculpa E que bom Eu sou que ainda morro Eu sou que ainda morro De paixão Amor Desculpa Essa vai passar Essa vai passar Mas não vai de novo Cara Diz pra mim O que você quer O mal entendido Aconteceu E meu amor É todinho o seu Para de mentir Que eu só sofri demais Vê se vai embora E me deixe em paz Me diz amor Como te esquecer Se eu tenho medo De te perder Eu também estou sofrendo Por te amar Me dá um bom motivo Pra te perdoar Amor Desculpa Você foi ruim Não devia pena de mim Amor Desculpa Você me enganou Me deixou tão triste assim Amor Desculpa E que bom Eu sou que ainda morro De paixão Amor Desculpa Essa vai passar Mas não vai de novo Não Voltando ao passado Com ele DJ Piao Toda me lembro Dos momentos que passamos Estou sofrendo Mas como te amei Mas como te amei Que ilusão Que ficou na minha vida Eu vou sem partir E magoei E magoei Mas são coisas que acontecem Pois nesta vida Pois nesta vida Tudo chega ao fim Estou sofrendo Me pergunto e não entendo Porque o amor Porque o amor é assim Porque o amor é assim Porque fui te amar Sofrendo tanto assim Se seu amor Se seu amor Por mim Terminou Você destruiu Tudo o que existiu Entre nós dois E não entendo Mas como te amei E não entendo Porque o amor é assim Mudado e lembro dos momentos que passamos Estou sofrendo, mas como te amei Que ilusão que ficou na minha vida Com você partir Me adoei, mas são coisas que acontecem Pois nesta vida, tudo chega ao fim Estou sofrendo, me pergunte, não entendo Por que o amor é assim? Por que fui te amar? Sofrido e todo assim Se seu amor por mim terminou Você destruiu tudo que existiu Entre nós dois E essa carta toca em seu coração Vem devolver a nossa louca paixão Só você pode destruir a ilusão De me amar Oh, 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 oh Porque vou te amar Eu quero te amar, te dar prazer Poder te mostrar o meu querer Te quero tanto Te quero tanto Quero mais uma vez sentir tuas mãos Deslizar no meu corpo com paixão Como eu te amo Você tem de mim o que bem quer Pra sempre vou te amar E sempre serei tua mulher Nunca vou lhe deixar Me queira para sempre Me queira para sempre em sua vida Não vai se arrepender Prometo lhe dar muito carinho Te dar muito prazer Me leva pra cama E diz quem me ama Você é meu vício Tudo que eu preciso Me joga na cama Falar que me ama Não dá pra viver Viver sem você Oh, ver doce de amor Você tem de mim o que bem quer Pra sempre vou te amar E sempre serei tua mulher Nunca vou lhe deixar E queira para sempre em sua vida Não vai se arrepender Prometo lhe dar muito carinho Lhe dar muito prazer Me leva pra cama Me leva pra cama Diz quem me ama Diz quem me ama Você é meu vício Tudo que eu preciso Me joga na cama Me joga na cama Me joga na cama Fala que me ama Não dá pra viver Viver sem você DJ Piau A mídia do momento Por que você fez isso comigo Eu disse que ia voltar Você que pediu pra dar um tempo E nesse tempo ele me resgatou A sua segurança A sua segurança era tanta Que eu te amava Que me abandonou Você tinha obrigação De me esperar Porque quando eu fui Eu disse que ia voltar Estava confuso Porque tinha acabado De me separar Um tempo sozinha Acalmaria o meu coração Então por que você não bateu A real pra mim Um homem sofrendo Não é digno de uma decisão Então não venha Querer jogar essa culpa em mim Você não tem noção De quantas noites eu sofri Desculpa, realmente Eu fui criança incompetente Agora é tarde pra voltar atrás A força do seu te amo Não funciona mais Desculpa, realmente Eu fui criança incompetente Agora é tarde pra voltar atrás A força do seu te amo Não funciona mais Me esquece Você que pediu pra dar um tempo E nesse tempo Ele me resgatou A sua segurança Era tanta Que eu te amava Que me abandonou Você tinha obrigação De me esperar Porque quando eu fui Eu disse que ia voltar Estava confuso Porque tinha acabado De me separar Um tempo sozinha Acalmaria o meu coração Então por que você não bateu A real pra mim Um homem sofrendo Não é digno de uma decisão Então não venha Querer jogar essa culpa em mim Você não tem noção De quantas noites eu sofri Desculpa, realmente Eu fui criança incompetente Agora é tarde pra voltar atrás A força do seu te amo Não funciona mais Desculpa, realmente Eu fui criança incompetente Agora é tarde pra voltar atrás A força do seu te amo Não funciona mais Desculpa, realmente Eu fui criança incompetente Agora é tarde pra voltar atrás A força do seu te amo Não funciona mais Me esquece Me esquece DJ Piau A mídia Estava procurando por um amor Quando te vi pela primeira vez Se existir amor assim Espero seja até o fim De toda a minha vida O meu coração quase parou Quando vivi tamanha emoção Se for pecado Se for pecado Se for pecado te amar Com você eu quero estar Não importa as consequências Baby, eu te amo Baby, baby Com seu jeitinho Você me tocou Baby, baby Não me abandone Não me deixe, por favor Eu quero fazer amor contigo A todo instante E se dane o mundo Eu vou viver Esse romance eterno E não interessa O que vão pensar de nós Eu só sei viver Junto a ti Não te esquecerei DJ Piau A mídia Do momento O meu coração quase parou Quando vivi tamanha emoção Se for pecado te amar Com você eu quero estar Não importa as consequências Baby, eu te amo Baby, baby Com seu jeitinho Você me tocou Baby, baby Não me abandone Não me deixe, por favor Eu quero fazer amor contigo A todo instante E se dane o mundo Eu vou viver Esse romance eterno E não interessa O que vão pensar de nós Eu só sei viver Junto a ti Não te esquecerei Eu quero fazer amor contigo A todo instante E se dane o mundo Eu vou viver Esse romance Eu quero fazer amor contigo A todo instante Que se dane o mundo Eu vou viver Esse romance Eu quero fazer amor contigo A todo instante Que se dane o mundo Eu vou viver Esse romance Eu quero fazer amor contigo A todo instante E se dane o mundo Eu vou viver Esse romance Eu quero fazer amor contigo A todo instante E se dane o mundo Eu quero fazer amor contigo Eu quero fazer amor contigo As marcas do que aconteceu O tempo não apagou As marcas desse amor Entre você e eu Ficaram as cicatrizes No corpo, na alma No coração, na mente Eu senti não tem jeito Não tiro do peito O que houve entre a gente Eu não consigo Eu não consigo te esquecer Como é difícil entender O amor tão grande assim Está virando uma loucura Uma doença segura Eu preciso resolver Essa dor dentro de mim Eu preciso resolver Deus me diz O que fazer Pra me mostrar que eu te esqueça Eu preciso tirar Você da cabeça E dizer pra mim Que nunca mais Cheio de tanto sofrer Por quem não gosta da gente Preciso esquecer Você urgentemente Vá e me deixe em paz Deus me diz o que fazer Pra mim mostrar que eu te esqueça Preciso tirar você da cabeça E dizer pra mim que nunca mais Chega de tanto sofrer Por quem não gosta da gente Preciso esquecer você urgentemente Vá e me deixe em paz Banda Lúmina DJ Piau A mídia do meu Encontrar no meu corpo Não eram tantas marcas do que aconteceu O tempo não apagou as marcas Desse amor entre você e eu Ficaram as cicatrizes do corpo Na alma, no coração, na mente Eu sei que não tem jeito Não digo que o peito que houve entre a gente Eu não consigo te esquecer Como é difícil entender Um amor tão grande assim Está virando uma loucura Uma doença sem cura Eu preciso resolver Essa dor dentro de mim Deus me diz o que fazer Pra mim mostrar que eu te esqueça Preciso tirar você da cabeça Preciso tirar você da cabeça E dizer pra mim que nunca mais Chega de tanto sofrer Por quem não gosta da gente Preciso esquecer você urgentemente Vá e me deixe em paz Deus me diz o que fazer Pra mim mostrar que eu te esqueça Preciso tirar você da cabeça E dizer pra mim que nunca mais Chega de tanto sofrer Por quem não gosta da gente Preciso esquecer você urgentemente DJ Piau A mídia do momento Com seus cabelos longos e um corpo macio Ela me olha daquele jeitinho E quem quer e não vem se assumir Com seus olhinhos lindos sempre a me olhar Eu sozinho sem poder falar Que eu também tô doidinho pra te amar Já não sei o que fazer Fiz de tudo pra conquistar você Você nem sequer me notou E de novo tão sozinha eu estou Eu amo você E você me ama também Nosso amor é verdadeiro E não existe mais ninguém Só eu e você E deixe o resto pra depois Vamos viver nesse mundo Como se fosse só nós dois Com seus cabelos longos e um corpo macio Ela me olha daquele jeitinho E quem quer e não vem se assumir Com seus olhinhos lindos sempre a me olhar Eu sozinho sem poder falar Eu também tô doidinho pra te amar Já não sei o que fazer Fiz de tudo pra conquistar você Você nem sequer me notou E de novo tão sozinha eu estou Eu amo você E você me ama também Nosso amor é verdadeiro E não existe mais ninguém Só eu e você E deixe o resto pra depois Vamos viver nesse mundo Como se fosse só nós dois Eu amo você E você me ama também Nosso amor é verdadeiro E não existe mais ninguém Só eu e você E deixe o resto pra depois Vamos viver nesse mundo Como se fosse só nós dois DJ Pial Tocando no seu coração Pra conhecer uma mulher Os homens são iguais Prometendo dar o céu e o coração Se tem um outro alguém Juram que não Fazendo a gente acreditar No amor Quando conseguem o que quer Aí não ligam mais Você não fez tão diferente Não Depois que eu me joguei Nas suas mãos Você veio me falar De outra pessoa Entre você e eu Agora estou te amando Mais e mais Você me satisfaz Assim de um jeito Que eu quero esse amor E tanto faz Se tem um direito Agora estou te amando Mais e mais Você me satisfaz Assim de um jeito Que eu quero esse amor E tanto faz Você tem um direito Só de pensar que ela também tem O mesmo beijo e o calor Que só você tem Já me deixa louca Tão louca Só de pensar que você tem alguém E eu não queria dividir você Com ninguém Já me deixa louca Tão louca Cariça de amor Agora estou te amando Mais e mais Você me satisfaz Assim de um jeito Que eu quero esse amor E tanto faz Se tem um direito Agora estou te amando Mais e mais Você me satisfaz Assim de um jeito Que eu quero esse amor E tanto faz Só de pensar que ela também tem O mesmo beijo e o calor Que só você tem Já me deixa louca Tão louca Só de pensar que você tem alguém E eu não queria dividir você Com ninguém Já me deixa louca Tão louca Pra conhecer uma mulher Os homens são iguais DJ Piau A mídia Taiara Andresa Do momento Não te entendo Não deixe nosso amor ir com o vento Eu não vou suportar Eu não vou suportar o sofrimento Eu não vou suportar o sofrimento Essa praixão não é coisa de momento As vezes choro Porque não quero enxergar a verdade Vou ter que conviver com a saudade Você sempre vai embora Mas tá bem Se não me ama Por que ainda vem dormir na minha cama Por que não me falam toda a verdade Bastava um pouco de sinceridade Se não me ama Por que ainda vem dormir na minha cama Por que não me falam toda a verdade Bastava um pouco de sinceridade DJ Piau A mídia do momento Não te entendo Não deixe nosso amor ir com o vento Eu não vou suportar o sofrimento Essa paixão não é coisa de momento As vezes choro Porque não quero enxergar a verdade Vou ter que conviver com a saudade Você sempre vai embora Mas tá bem Se não me ama Por que ainda vem dormir na minha cama Por que não me falam toda a verdade Bastava um pouco de sinceridade Se não me ama Por que ainda vem dormir na minha cama Por que não me falam toda a verdade Bastava um pouco de sinceridade Dayar Andresa Dayar andresa Dada boladão Ballando beat Yo DJ Vial Príncipe dos DJs Dá-me outra oportunidade Para a prova dos teus beijos Teus carícias quero ter Por inteiro no meu corpo Dá-me uma chance novamente Tu sabes que te quero aqui Eu desprezo este amor Porque sei que vou sofrer Não preciso do teu corpo Aqui pertinho do meu Tira-me desse castigo Não suporta o sofrimento Você sabe que te amo Que te quero a todo tempo Você é a última coisa Que eu quero nessa hora Te peço por favor Me deixe só e vá embora Nunca vivemos mil loucuras Para provar esse amor Mesmo assim tu estragaste Estragaste o nosso amor DJ Vial Você está tão longe Bem acalma minha alma Pois minha voz chama Por toda a madrugada Você sabe que te amo E não me falta mais nada Pode prestar meu carinho Eu te sinto em amada De logo por favor Escute minhas palavras Eu passo todo dia Caminhando lado a lado Só pensando em nossas vidas Porque estamos separados Quero voltar com você Pra ficar do teu lado Por favor Eu desprezo este amor Porque sei que vou sofrer Preciso do teu corpo Aqui perto E eu também Tira-me desse castigo Não suporta o sofrimento Você sabe que te amo Que te quero a todo tempo Você é a última coisa Que eu quero nessa hora Eu te peço por favor Me deixe só e vá embora Já vivemos de loucura Para provar este amor Mesmo assim tu estragaste Estragaste o nosso amor Você está tão longe Venha calma minha alma Pois minha voz chama Por toda a madrugada Você sabe que te amo E não me falta mais nada Despreza meu carinho Eu te sinto em amada Pode logo por favor Escute minhas palavras Tudo já terminou Venha calma minha alma Então não me dá amor Me escute minhas palavras Não te quero meu amor Lost, Delamor É a turma, DJ! Vira-me e te esperei por tanto tempo Me guardei pra ti Você não sai do pensamento Te traquei no coração Nem a distância Consegui tirar você de mim Não faz esse emo Brincar com sentimento Acredita em mim Não é coisa de momento Sou capaz de fazer loucuras Pelo teu amor Sinto te falar Sinto te falar Eu não quero magoar a ti A distância e o tempo se juntou Tirou você de mim Perder-te eu não posso Tão fácil assim Escrever no seu coração Que trates de sair Ela não vai querer Dividir meu coração com ti Fosse egoísta com meu coração Isso é seu esperar por uma ilusão Não vou aceitar dividir você Entenda Pra te fazer feliz Sou outro homem Por causa de ti Eu não vou arriscar Destruir a minha vida Entenda Pra te fazer feliz Sou outro homem Por causa de ti Eu não vou arriscar Destruir a minha vida Destruir a minha vida Esperei por tanto tempo E guardei pra ti Você não sai do pensamento Te traquei no coração Nem a distância Consegui tirar você de mim Não faz esse emo Brincar com sentimento Acredita em mim Não é coisa de momento Sou capaz de fazer loucuras Pelo teu amor Sinto te falar Eu não quero magoar a ti A distância e o tempo se juntou E tirou você de mim Perder-te eu não posso Tão fácil assim Escriver no seu coração Que trates de sair Ela não vai querer Dividir meu coração com ti Fosse egoísta com meu coração Pense-se eu esperar Por uma ilusão Não vou aceitar Dividir você Entenda Pra te fazer feliz Sou outro homem Por causa de ti Eu não vou arriscar Destruir a minha vida Entenda Pra te fazer feliz Sou outro homem Por causa de ti Eu não vou arriscar Destruir a minha vida E agora eu quero convidar A todos vocês Para cantar comigo Essa linda canção de amor DJ Piau A mídia do momento Lua nas nuvens Escrevi o teu nome E desenhei um coração Pra você Quis chover gotas De amor perfumadas Pra não deixar sombras E sempre te ouvir E quando eu estou Bem longe de casa Fica impossível Não pensar em você Nosso amor é infinito É copião e luz É o paraíso Sem pecado e sem defeito É a magia branca Coisas que vêm do alê Água do rio Já de inflou Eu sonhei O garéu de paixão Ao vivo É o show Lá nas nuvens Escrevi o teu nome E desenhei um coração Pra você Enxover gotas De amor perfumada Pra não deixar sombras E sempre te amei E quando eu estou Bem longe de casa Fica impossível Não pensar em você Nosso amor é infinito É copião e luz É o paraíso Sem pecado e sem defeito É magia branca Coisas que vêm do alê Água do rio Já de inflou O que eu sonhei O garéu de paixão Ao vivo É o show Onde mora o prazer E nós amamos demais Desvezam mistérios Que vai dar o sol É o paraíso Sem pecado e sem defeito É magia branca Coisas que vêm do alê Água do rio Já de inflou Água do rio Já de inflou O que eu sonhei Demais, galera! Uh! Acabou! Acabou! DJ Fial Príncipe dos DJs Acabou Ele sempre foi o seu amor Você sabia em mim o som E depois foi embora Acabou O ex é o atual Eu sou o ex Não é normal Três corações Ocupa a mesma história Eu tentei Encontrar em seus braços O amor Mas não é fácil Esquecer alguém Que tanto amo Se te usei Não foi minha intenção Eu viajei na ilusão Não é assim Mandar num coração E agora como é que vai ficar Amor Não adianta você chorar Então encontre outra solução Procure alguém Que te ame também Amor Tente outra vez Já vou Eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá Não dá Não dá Amor Tente outra vez Já vou Eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá Não dá Não dá Não dá Acabou Ele sempre foi o seu amor Você sabe e me usou E depois foi embora Acabou O ex é o atual Eu sou o ex Não é normal Três corações Ocupam a mesma história Eu tentei Encontrar em seus braços O amor Mas não é fácil Esquecer alguém Que tanto Amo Se te usei Não foi minha intenção Eu viajei na ilusão Não é assim Mandar num coração E agora Como é que vai ficar Amor Não adianta Você chorar Então Encontre Outra solução Procure alguém Que te ame Também Amor Tente outra vez Já vou Eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá Não dá Amor Tente outra vez Já vou Eu já me expliquei Tem pena do meu coração Não dá Não dá Amor Tente outra vez Já fiz o louco DJ Piau A mídia do momento E agora O meu pai descobriu Está a ponto de enlouquecer Eu já levei uma pizza Ele já me trancou E saiu atrás de você Por favor foge Não deixa ele te ver Eu sou um homem demais Pra te assumir Não vou correr Quando ele vir Também vai me escutar Ele querendo ou não A gente sempre vai se amar Seu pai vai ter que me engolir Amor Ele falou Vai me mandar Pro outro país Pra bem longe Pra você Não vir atrás de mim Isso é conversa Ele só quer Amegrantar Eu não tenho medo Dele O que dá pra rir Dá pra chorar Se ele fala Muito E arretar O meu juízo Eu vou buscar você E você vem morar comigo Se ele fala Muito E arretar O meu juízo Eu vou buscar você E você vem morar comigo DJ Piau A mídia do momento E agora o meu pai descobriu O sábado de enlouquecer Eu já levei uma visa Ele já me trancou E saiu atrás de você Por favor, foge Não deixa ele te ver Eu sou um homem demais Pra te assumir Não vou correr Quando ele vir Também vai me escutar Ele querendo ou não Então a gente sempre vai se amar Seu pai vai ter que me engolir Amor, ele falou Vai me mandar pra outro país Pra bem longe Pra você não vir atrás de mim Isso é conversa Ele só quer amedrontar Eu não tenho medo dele Porque dá pra rir O que dá pra rir Dá pra chorar Se ele fala muito E arretar o meu juízo Eu vou buscar você E você vem morar comigo Se ele fala muito E arretar o meu juízo Eu vou buscar você, e você vem morar comigo DJ Piauí, a mídia do momento Amor, deixei você, não por ser ruim Mas porque você, vai chorar meu coração Queria saber, o que foi que eu te fiz Para você, maltratar meu coração Sempre fiz de tudo, pra ver você feliz Me entreguei inteiro, te dei o meu amor E você, traiçoeira, foi por trás de mim Com meu melhor amigo, você foi me trair Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Vou viver minha vida em outro lugar Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Vou fazer minhas balas e vou me mandar Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Vou queimar suas lembranças, não quero te amar Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Onde fica a tua casa, pros nossos filhos morar Se você me considerasse, não faria o que fez Se você ao menos me amasse, não me trocaria assim Já os meus filhos vão embora O seu pai ama vocês Mas sua mãe não reconhece O homem que eu fui pra você Tecno Kit A live de sol DJ Piau A mídia do momento Se você me considerasse, não faria o que fez Se você ao menos me amasse, eu não saia daqui Já os meus filhos vão embora O seu pai ama vocês Mas sua mãe não reconhece O homem que eu fui pra vocês Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Vou viver minha vida em outro lugar Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar Vou fazer minhas balas e vou me mandar Eu não vou mais sofrer, eu não vou mais chorar O maestro de peso, Cristiano e companhia Falando de amor pra rapaziada Se embora venha assim, ó Vem Dá um gemidinho, vai que eu gosto Ai, que delícia DJ Piau Seu teu mundo só A raça e a raça Como é bom te amar Sentir teu corpo junto ao meu Tu sussurrando em meu ouvido E eu também no teu Te dá prazer, sentir prazer Te amar é bom demais O que passou pra nós Passou, cruzadas nunca mais Como é bom te amar, sentir teu corpo junto ao meu Tu sussurrando em meu ouvido e eu também no teu Te dar prazer, sentir prazer, te amar é bom demais O que passou pra nós, passou tristezas nunca mais Nem mais Não quero e nem desejo ter outra pessoa Pra me viver feliz, basta estar ao teu lado Eu quero é mais curtir nosso amor numa boa Vivendo pra te amar e também ser amado É um chamego a frescurinho embaixo do edredor Eu te amando e tu me amando é bem melhor que bom É um chamego a frescurinho embaixo do edredor Tu me amando e eu te amando é bem melhor que bom É um chamego a frescurinho embaixo do edredor Eu te amando e tu me amando é bem melhor que bom É um chamego a frescurinho embaixo do edredor Tu me amando e eu te amando é bem melhor que bom É assim que eu te amo Feliz Como é bom te amar, sentir teu corpo junto ao meu Tu sussurrando em meu ouvido e eu também no teu Te dar prazer, sentir prazer, te amar é bom demais O que passou pra nós, passou tristezas nunca mais Como é bom te amar, sentir teu corpo junto ao meu Tu sussurrando em meu ouvido e eu também no teu Te dar prazer, sentir prazer, te amar é bom demais O que passou pra nós, passou tristezas nunca mais Não quero nem desejo ter outra pessoa Pra mim viver feliz basta estar ao teu lado Eu quero é mais curtir nosso amor numa boa Vivendo pra te amar e também ser amado A frescurinho embaixo do edredor Eu te amando e tu me amando é bem melhor que bom É um chamego a frescurinho embaixo do edredor Eu te amando e tu me amando é bem melhor que bom Tu me amando e eu te amando é bem melhor que bom Me amando e eu te amando é bem melhor que bom Mexe só mais um pouquinho Ai que delícia Foi bom pra você DJ Piau A mídia do momento Amor Por que que não parou de te olhar Por que que não consigo te esquecer Desde aquele dia em que te vi Amor Não vou ficar apenas sonhando Sei que também tá me vaquerando Então olha para mim Esse teu jeito me conquista Amor vem me deixar louca, louca Tu me encanta sim, se nota E se você e eu estamos aqui Ei DJ Toca a sedutora que a gente gosta Uma pra que ele mexa comigo Dançando comigo, sozinho comigo Ei Ei DJ Toca aquele brega que a gente gosta Uma pra que ele mexa comigo Dançando comigo, sozinho comigo E assim nós vamos namorando E teu corpo vai me seduzindo DJ reflete e se prega outra vez Pra dançar com ele outra vez E assim nós vamos namorando E teu corpo vai me seduzindo DJ reflete e se prega outra vez Pra dançar com ele outra vez DJ Piau A mídia do momento Senhora Esse teu jeito me conquista Amor vem me deixar louca, louca Tu me encanta sim, se nota E se você e eu estamos aqui Ei DJ Ei DJ Toca a sedutora que a gente gosta Uma pra que ele mexa comigo Dançando comigo, sozinho comigo E assim nós vamos namorando E teu corpo vai me seduzindo DJ reflete e se prega outra vez Pra dançar com ele outra vez E assim nós vamos namorando E teu corpo vai me seduzindo DJ reflete e se prega outra vez Pra dançar com ele outra vez Ei DJ Toca a sedutora que a gente gosta Uma pra que ele mexa comigo Dançando comigo, sozinho comigo Ei Ei DJ Toca a sedutora que a gente gosta Uma pra que ele mexa comigo Dançando comigo, sozinho comigo Ei DJ O teu amor invadiu o meu coração Te ensinou O meu DJ DJ Piau DJ Revolução dos DJs Será teu ego Será teu ego Quem te empurrou com outro homem Com dinheiro E sendo assim Eu tratarei de esquecer-te por completo A me envolver A me envolver com tuas palavras de amor A solidão é que me faz ainda lembrar de ti Chego a pensar Que de manhã vem ansiosa pra tomar seu café O que te faz O que te faz Pensar que eu te troquei por uma vida de princesa Dinheiro não é tudo Faltou carinho Faltou carinho Tu não me desse atenção Eu só não quero amor Que você saia por aí Que você saia por aí e a falar de mim Não tenho raiva de você Mas por favor Deixa eu viver a minha vida Deixa eu dar Se tem amor A solidão é que maltrata e me tortura E só você tem o remédio que dará a minha cura Se me ensinou a tigre Se me ensinou a tigre Porque não ensino a eliminar isso que sinto Porque bendito é a mulher que tanto anda É a mulher que ainda quero Príncipe dos DJs Diz o meu, meu, DJ DJ, Pial Será teu ego Quem te empurrou contra um homem com dinheiro E sendo assim Eu tratarei de esquecer que tô completo A me envolver com tuas palavras de amor A solidão é que me faz ainda lembrar de ti Chego a pensar Que de manhã vem ansiosa pra tomar seu café O que te faz pensar que te troquei por uma vida de princesa Dinheiro não é tudo Faltou carinho, tu não me desse atenção Eu só não quero amor Que você saia por aqui afalada Não tenho raiva de você Mas por favor, deixa eu viver a minha vida Me deixe matar Sinto amor A solidão é que maltrata e me tortura E só você tem o remédio que dará a minha cura Se me ensinou a te querer Porque não ensina Isso que eu sinto Porque bendita é a mulher que tanto ama É a mulher que ainda quero Se me ensino a te querer Porque não ensina Isso que eu sinto Porque bendita é a mulher que tanto ama DJ Piau Tá certo, tudo bem Vai me deixar A mídia do momento Quero ver quem vai sair no prejuízo Nem diz pra mim que outra vai te dar Um amor igual Ou algo parecido Eu fiz tudo o que queria Você sabe muito bem Superei os meus defeitos Te amei como ninguém Meu amor não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar Que a sua vida é me querer Mas preste bem atenção Que a estrela do teu céu É só eu e mais ninguém Pergunta pro seu coração Meu amor não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar Que a sua vida é me querer Quando voltar Vai me dizer Que fiquem tatuada em teu corpo Vai implorar Se convencer Que os dias sem me ver Foi um sufoco Mas deixa como está Agora o nosso amor Chegou ao fim Mas deixa como está Não tenho culpa Você quis assim Se amosa Falando de amor Lançamento DJ DJ Piau A mídia do momento Mas preste bem atenção Que a estrela do teu céu É só eu e mais ninguém Pergunta pro seu coração Meu amor Meu amor não sabe o quanto Você vai se arrepender Quando você se tocar Que a sua vida é me querer Quando voltar Vai me dizer Que fiquem tatuada em teu corpo Vai implorar Se convencer Que os dias sem me ver Foi um sufoco Mas deixa como está Agora o nosso amor Chegou ao fim Mas deixa como está Não tenho culpa Vou seguir Se assim DJ Piau A mídia do momento Por favor Deixe a minha vida Tenha de suprima Saiba que eu tô sério Andando pelo certo Não insista Não deixe que eu repita Com a voz não complica Deixe a minha vida Eu sou frigo Não faz isso comigo Amor foi um engano Eu te amo tanto Liga mais tarde Amanhã quem sabe Já tô em outra viagem Com o nosso amor É tarde Eu até lembro Dos nossos bons momentos Mas também lamento Pelos nossos sofrimentos Eu sou frigo Não faz isso comigo Amor foi um engano Eu te amo tanto Eu sou frigo Não faz isso comigo Amor foi um engano Eu te amo tanto Não se iluda Pare e me escuta Peço meu desculpas Mas a vida continua Eu sou frigo Não faz isso comigo Amor foi um engano Eu te amo tanto Eu sou frigo Não faz isso comigo Amor foi um engano Eu te amo tanto M.C. Sheldon Pra se apaixonar DJ Piau Amor do Calypso E o M.C. Sheldon Falando de amor pra vocês Amor do Calypso E o M.C. Sheldon Falando de amor pra vocês Por favor Deixe a minha vida Tenha de suprima Saiba que eu tô sério Andando pelo certo Não insista Não deixe que eu repita Por favor Não complica Deixe a minha vida Eu sou frigo Não faz isso comigo Amor foi um engano Eu te amo tanto Liga mais tarde Amanhã quem sabe Já tô em outra viagem O nosso amor é tarde Eu até lembro Dos nossos bons momentos Mas também lamento Dos nossos sofrimentos Eu sou frigo Não faz isso comigo Amor foi um engano Eu te amo tanto Eu sou frigo Não faz isso comigo Amor foi um engano Eu te amo tanto Não se iluda Pare e me escuta Peço mil desculpas Mas a vida continua Eu sou frigo Não faz isso comigo Amor foi um engano Eu te amo tanto Eu sou frigo Não faz isso comigo Amor foi um engano Eu te amo tanto MC Sheldon Pra se apaixonar DJ Fial DJ Fial DJ Fial A mídia do momento Quero terminar Com todo o carinho Que te dou E vou arrancar O que eu aguardar Doe meu coração Vou te contemplar Na última olhada Que darei E jogar enfim A última lembrança Do teu rosto Estou sofrendo Estou sofrendo Tanto, tanto, tanto Que já sinto Minha lágrima rolando E queimando em meu rosto Quero ver se essa lágrima cura Toda dor que sinto Por amor Vou sofrer Vou sofrer só essa última noite E amanhecer sem essa dor Quero acordar Olhando as estrelas Outra vez Voltar a brilhar O céu que me viu Padecer Tenho que buscar A grande força do interior Quando ele alcançar Para curar meu pobre coração Eu caminhar sozinho Passo a passo Porém livre Deixando que se perca O teu rosto O teu sorriso Quero ver se essa lágrima cura Toda dor que sinto Por amor Vou sofrer só esta última noite E amanhecer sem essa dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vou caminhar sozinho Passo a passo Porém livre Deixando que se perca O teu rosto O teu sorriso Para esquecer o teu calor Você nunca me amou Vou caminhar sem essa dor Eu vou Vou livre Quero ver se essa lágrima cura Toda dor que sinto Por amor Vou sofrer só esta luz DJ Piau Esse é pancata Você bem sabe Como foi que aconteceu Foi você e eu A me seduzir Eu Vou fazer você O meu amor secreto Lindo, cheiroso, esperto Pra gente se apaixonar Eu Vou fazer você O meu amor secreto Lindo, cheiroso, esperto Pra gente se apaixonar A gente ama e ninguém vê A gente faz amor e ninguém vê Pega meu amor, aperta Vem na minha cintura Desce pra minhas coxas Beija meu joelho Vem, 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 goza Pega meu amor, aperta Vem na minha cintura Desce pra minhas coxas Beija meu joelho Vem, 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 goza Eu vou fazer você O meu amor secreto Tipo cheiroso esperto Pra gente se apaixonar Eu vou fazer você O meu amor secreto Tipo cheiroso esperto Pra gente se apaixonar A gente ama e ninguém vê A gente faz amor e ninguém vê Pega meu amor, aperta Pega meu amor, aperta Pega minha cintura Desce pra minhas coxas Beija meu joelho Vem, 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 goza Eu vou fazer você O meu amor secreto Tipo cheiroso esperto Pra gente se apaixonar Eu vou fazer você DJ Piau A mídia do momento Não foi um sonho Foi a vida real Eu e você Num pesadelo fatal Meu coração Sofreu demais Em outros braços Quase que me joguei Pra me vingar Do mal que você me fez Meu coração Meu coração Sofreu demais Minha razão Quer te esquecer Mas meu coração Só que ama você Vou desarmar Pra não te perder Olhei outra boca E meu corpo desejou você É que eu te quero Só pra mim Teus beijos não vou dividir É bem melhor me deixar Do que ficar Sofrendo tanto assim É que eu te quero Só pra mim Teus beijos não vou dividir É bem melhor não vacilar Se me enganar Não vou mais resistir Vou fazer o que eu não fiz DJ Piau A mídia do momento Minha razão Quer te esquecer Mas meu coração Só que ama você Vou desarmar Pra não te perder Olhei outra boca E meu corpo desejou você É que eu te quero Só pra mim Teus beijos não vou dividir É bem melhor É bem melhor me declarar Do que ficar Sofrendo tanto assim É que eu te quero Só pra mim Teus beijos não vou dividir É bem melhor não vacilar Se me enganar Não vou mais resistir Vou fazer o que eu não fiz É bem melhor não vacilar É bem melhor não vacilar Eu te quero PRODUÇÕES DJ Piau PRODUÇÕES Eu descobri que o amor não é como a paixão Pois quando te encontrei se foi a solidão Jamais imaginei amar alguém assim Depois do beijo foi como um vulcão em mim Por outras eu me apaixonei, mas nada sério Agora foi que desvendei esse mistério Você não é criança e entende bem E eu te amo mais do que ninguém E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude Tch, 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 Piau Produções Eu descobri que o amor não é como a paixão Pois quando te encontrei se foi a solidão Jamais imaginei amar alguém assim Depois do beijo foi como um vulcão em mim E por outras eu me apaixonei, mas nada sério Agora foi que desvendei esse mistério Você não é criança e entende bem E eu te amo mais do que ninguém E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você É impossível, oh vida minha Viver sem teu amor Viver sem teu amor É impossível, oh vida minha Viver sem teu amor E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude é o nosso amor Que explode em nossos corações E isso me faz reviver E gritar que amo você E a plenitude 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 DJ Pial Tocando no seu coração Eu que planejei contigo Uma vida inteira Queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brincou comigo Como que eu sonhava Que eu te dava tudo E tu não davas nada Não me davas nada Agora siga seu caminho Pare com esse jogo Você mentia na minha cara E eu que era bobo Eu tava tão apaixonado Que não enxergava Tudo era mentira Era uma farsa Era uma farsa Era uma farsa Eu dizia te amo Você dizia eu quero Costumir contigo A vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraliso Mentes tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava E que estou te amando Mentes tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor Era pra sempre Pois era uma torre de papel Mentes tão bem DJ Pial Tocando no seu coração Eu que planejei contigo A vida inteira Queria te dar o sol, o céu e a primavera Mas você brincou comigo Com o que eu sonhava Eu te dava tudo E tu não davas nada Não me davas nada Agora siga seu caminho Pare com esse jogo Você mentia na minha cara E eu que era boba Eu tava tão apaixonada Que não enxergava Tudo era mentira Era uma farsa Era uma farsa Eu dizia Eu dizia, diga Você dizia Eu quero Construir contigo A vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso Mentes tão bem Que parecia verdade Tudo que eu falava Que antes foi ultimado Mentes tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor Era pra sempre Nós era um torre de papel Mentes tão bem Mentes tão bem Que parecia verdade Tudo que me falava Quando estou te amando Mentes tão bem Que eu cheguei a imaginar Que esse amor Era pra sempre Pra ser um torre de papel Mentes tão bem DJ DJ Piao A mídia do momento O meu amor é forte É como tempestade Eu vou bichar seu nome Nos muros da cidade Vou provar que eu te amo E quero teu amor Eu sou o teu califa Anjo protetor Vem pra minha tenda Vem fazer amor Vem amor Vem amor Vem amor Eu beijo com o calor Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor Vem amor O meu amor é forte, é como tempestade Eu vou bichar seu nome nos muros da cidade Vou provar que eu te amo e quero o teu amor Eu sou o teu califa, anjo protetor Vem pra minha testa, vem fazer amor Vem amor, me dá teu corpo quente, um beijo com calor Vem amor, me dá teu corpo quente, um beijo com calor Vem amor, me dá teu corpo quente, um beijo com calor Vem amor, vem amor Me dá teu corpo quente e um beijo com calor